Oi gente, tudo bom? Hoje vai ser a minha primeira tentativa, aliás, minha segunda tentativa de um tutorial de maquiagem. Eu vou tentar fazer o como preparar a pele para maquiagem. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é prender o cabelo, porque eu odeio o cabelo caindo na cara enquanto estou passando base, qualquer coisa. Então prenda um rabo-caval, um coque, só não deixa o cabelo cair na cara. Beleza. Cabelo preso, então vamos começar. A primeira coisa que eu vou passar é o primer. Eu estou usando da Avon, por enquanto. Tirar o óculos também é bom. Prêmio passado, vamos começar a fazer aqui agora. com a base. Eu vou usar a base da Boticara, a Base Perfect Face, Badge Matte 32 e eu vou usar o meu pincel Flash Top Brush da Costal Sense. Vou colocar um pouquinho aqui no meu CD. Lá está meio sujinho. Vou começar. E aí Eu já passei, eu não vou fazer uma cobertura muito pesada, porque eu vou para o shopping, provavelmente tarde, assim, não precisa ser algo muito pesado. Caso você for sair à noite, você passa uma camada, você espera secar um pouquinho. Eu estou até com o ventilador ligado aqui, porque toda vez que eu maquio fica um monte de calor. Passa uma camada, seca e passa outra, que aí sua pele vai ficar mais uniforme. Fica um pouco mais falso, mas fica realmente a pele perfeita na hora de tirar foto à noite e tudo mais. Base passada. Agora vamos para o corretivo. O corretivo que eu vou usar é o Intense da Boticario, cor 3. Vou passar com o meu dedo anelar nas olheiras, aqui nas laterais do nariz. Só onde estiver avermelhado e com falha, espinha, eu vou passar. Pronto, corretivo passado. Agora é a hora do pó. Eu vou usar o azul, pó da Boticario, o pó compacto beige claro. Vou usar o meu pincel da Boticario. e vou usar o meu pincel da Boticario. E aí, vai ver, vamos lá. Um pó passado, caso você ache que eu coloquei assim as olheiras, mas eu poderia realmente passar muito mais, pra ficar realmente o mais uniforme possível, mas eu prefiro deixar assim porque fica um pouco mais natural, porque eu sempre tive olheira e chega a ser estranho quando eu estou completamente sem, então eu acabo deixando assim com uma certa falha que fica um pouco mais natural do que ficar totalmente reboco. Bem, a pele está pronta, está ok, a partir disso daqui você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer a sua maquiagem, ou então simplesmente vai pro trabalho, passa um batomzinho, um lápis de olho e vai. Eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro tutorial, qualquer coisa, se eu fiz alguma coisa errada, se faltou, críticas, sugestões, por favor, falem e é isso. Até o próximo e tchau, tchau. Agora, depois do pó, vou passar o blush, então vou passar, deixa eu ver, não sei se eu passo se eu passo esse ou se eu passo o da NYX, estou pensando, vou passar o da NYX, vou passar o da NYX, é o When Leopard Gets a Thin, vou pegar meu pincel chanfrado de blush, e vou passar o blush. Pronto, dois passados. Aí.